Caro estudante, bora resolver essa questãozinha aqui de geometria espacial, uma questãozinha fácil do Enem 2010. Lembrando que a gente está em uma série de vídeos de resolver todas as questões do Enem, de matemática de 2010 até o último Enem. Então se você quer acompanhar essa série de vídeos, se inscreve aqui no canal. Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. Vamos grifar essas informações que são importantes, ó. Mesmo volume. As arestas da barra de chocolates no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Então vamos ler o comando da questão. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm formato de cubo é igual a... Então a gente quer saber a medida da aresta do cubo. Só que ele fala aqui para nós que o paralelepípedo e o cubo, eles possuem o mesmo volume. Então vou colocar aqui, ó, VP. Chamei de VP o volume do paralelepípedo e VC o volume do cubo. E como que faz para a gente calcular o volume do paralelepípedo? Para a gente calcular o volume do paralelepípedo, basta a gente multiplicar largura, comprimento e espessura. Então vai ficar 3 vezes 18 vezes 4. Quanto que dá essa multiplicação? 3 vezes 18 vezes 4 vai dar igual a 216 cm³. Então a gente descobriu o volume do paralelepípedo, que é igual ao volume do cubo. Só que detalhe, o volume do cubo, como que a gente faz para calcular ele? É a aresta ao cubo, porque o cubo possui os lados iguais. Concorda comigo? Beleza. Então, para a gente descobrir o valor da aresta, é só a gente fazer da seguinte maneira. A gente vai pegar o VP, né, que é o volume do paralelepípedo, 216 cm³, igualar a fórmula do volume do cubo, que é a aresta ao cubo. E aí a gente vai descobrir o valor da aresta. Como que a gente vai resolver isso aqui, ó? Vai ficar A, que é de aresta, e uma raiz cúbica de 216. Como que faz para a gente descobrir a raiz cúbica de 216? É só a gente fatorar ele, ó. Vai ficar 216 e vamos fatorar o 216. 216 dá para dividir por 2, que vai ficar igual a 108. 108 dá para dividir por 2 também, que vai dar igual a 54. 54 também dá para dividir por 2, que vai dar 27. Beleza? 27 já não dá para dividir por 2, né? Porque 7 mais 2 vai ser igual a 9. Então, a gente vai dividir por quanto? Por 3. 27 dividido por 3 vai ser igual a 9. 9 também vai ter que ser por 3. 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. E 3 também vai ser por 3, que vai dar 1. E agora é só a gente multiplicar. Mas preste atenção que a gente tem o 2 sendo multiplicado 3 vezes. Então, vamos colocar na forma de potência. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo também. Beleza? E agora vamos substituir aqui na raiz. Vai ficar a aresta igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Agora, dá para a gente cortar esse 3 com esse 3 e esse 3 com esse 3, colocando o 2 e o 3 para fora da raiz. Então, vai ficar a aresta igual a 2 vezes 3, que vai ser igual a 6 centímetros. Beleza? Que vai ser letra B de bola. E aí, acertou? Coloca para mim nos comentários uma questãozinha fácil de geometria espacial. E se você quer continuar assistindo a essa série de vídeos de resolver todas as questões do ENEM de 2010 até o último ENEM, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.